Os alunos do Colégio Unifev vêm se destacando nas diversas Olimpíadas que são realizadas todos os anos. O estudante da terceira série do ensino médio, José Renato Nascimento Gomes, foi contemplado com a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Física realizada em 2011. Foi uma experiência muito boa, a gente aprende bastante coisa, mexer com equipamentos físicos e é muito emocionante ganhar a medalha aqui agora. A gente sempre pede para os meninos participarem porque a Olimpíada dá uma preparação diferente do vestibular. O vestibular tem aquele compromisso do cara poder participar, mas tem o compromisso de passar. A Olimpíada não, a gente sempre fala que o importante é competir. E esse menino chegou numa classificação entre todos, que o terceiro lugar é realmente muito importante. Nas Olimpíadas deste ano, cinco alunos foram classificados até a segunda fase. No ano passado eu já tinha participado, eu cheguei na final, só que não deu para disputar a final, porque eu tive uma viagem na data. Só que esse ano eu gostei de ter passado para a segunda fase, felizmente não chegamos na final. Para mim foi muito importante, foi uma experiência diferente. Foi difícil, mas é muito bom. Eu gosto de física, foi muito bom. A diretora do colégio falou sobre essa conquista. É muito importante a participação dele nas Olimpíadas, porque eles estudam sem perceber que estão estudando. E os resultados vêm. Por quê? Não como o professor Geoffrey disse, não é só a medalha, é o ensinamento, é a aprendizagem que fica para eles, para o resto da vida. Isso vai influenciar também no resultado vestibular.